Abertura 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 O Abertura 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 Abre o papai e vim sem pintar Seu sem delar que eu dou E ao mesmo tempo, e a perversão Eu por o som, eu dou O que é que eu sou, que é de vento Ai tem que estar só no Seguem sem que eu sou, que eu sou, que eu sou Que eu sou, que eu sou, que eu sou Seu sem delar que eu sou, que eu sou Que eu sou, que eu sou, que eu sou Que eu sou, que eu sou, que eu sou 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL